Toda vida na Terra é influenciada pelos ritmos das combinações dos movimentos celestes, incluindo os ritmos do nosso corpo. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos Kins, apaixonados pela vida, pelo autoconhecimento, hoje é dia de noite rítmica azul, o Aki, Akibau em Maia, que em 123 das frequências estelares do Tzokin traz o poder da abundância. O tom rítmico, o Aki em Maia, é o tom da organização e do equilíbrio. Portanto, hoje esteja em paz, aceite, organize-se para que seus sonhos se tornem realidade. E o mantra do dia hoje é No tom rítmico, Akibau nos concede a oportunidade de nos equilibrar e administrar os obstáculos com sabedoria, nos convidando a sermos flexíveis às energias emocionais diante das mudanças e transformações desse período da busca em refletir a ordem, a clareza da mente integrada do universo em você. Portanto, hoje recolha-se, medite em seu interior, de modo equilibrado e dosado. Essa é uma chave muito, muito poderosa para que você possa ancorar os seus sonhos e receber a abundância deles. Bem como organizar as suas emoções a fim de que suas emoções gerem uma energia produtiva. E não espere receber e realizar os seus sonhos antes de organizar a sua vida. A organização começa de dentro para fora, ou seja, começa do seu interior, para que, por consequência, ela se propague naturalmente para o exterior. Portanto, hoje respire dentro do útero acolhedor de Akibau. Mergulhe na introspecção e acesse quais são as partes desorganizadas da sua vida que estão impedindo você conectar a abundância. Ancore os seus sonhos. Pare, respire e reserve alguns minutos do seu dia para meditar e olhar quais são as emoções que estão desorganizadas e dispersas de sua energia criativa e intuitiva. E exale, eliminando o que não serve mais, retornando o seu equilíbrio. Inspire a ordem do cosmos em você. E em seguida, expire e reverbere para o exterior com ações que movam o fruto dessa introspecção. Hoje, esteja em paz. Respire, aceite, organize-se para que seus sonhos se tornem realidade. Em La Cache, eu sou o outro você. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você sente no seu coração. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações. Fica por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gai. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.